Olha só, acabou de chegar uma notícia aqui, deixa eu ter certeza disso. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito contra a presidente afastada Dilma Rousseff, contra também o ex-presidente Lula e contra dois ex-ministros de Dilma, Luizio Mercadante e José Eduardo Cardoso. Todos eles vão ser investigados por tentativa de obstruir as investigações da Operação Lava Jato, uma notícia importante que o Marcelo Cosme traz em primeiríssima mão quem tinha. Marcelo, quais são os detalhes em que se baseia a denúncia? Leilani, então exatamente isso. É bastante importante a gente lembrar que o ministro Teori Zavascki autorizou que a presidente afastada Dilma Rousseff seja investigada. Isso é com base no desvio de finalidade naquela posse do ex-presidente Lula à Casa Civil. Então, nesse momento, foi aberta uma investigação no Supremo Tribunal Federal, vou repetir, contra a presidente afastada Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, os ex-ministros José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante. Esse pedido para que Dilma e Lula sejam investigados, além dos ex-ministros, partiu do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Mas, a gente pode lembrar aqui que há algum tempo o Teori Zavascki anulou aqueles áudios em que Lula e Dilma conversam dizendo que ela estava enviando para ele um termo de posse. E aí ele consultou o procurador-geral da República dizendo assim, olha, esses áudios não têm mais validade. Mesmo assim, seguimos em frente com esse pedido que você me enviou aqui para que eles sejam investigados? O procurador-geral da República disse que sim. E colocou outros elementos nesse pedido de investigação, como a suposta posse do ministro Marcelo Navarro Dantas para o Superior Tribunal de Justiça, onde também haveria informação que essa posse teria acontecido para tentar beneficiar empreiteiros. Então, o ministro Zavascki autorizou que a presidente afastada Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, os ex-ministros Aloysio Mercadante e José Eduardo Cardoso sejam investigados por um suposto desvio de finalidade, tentando obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Esse pedido do procurador já estava há alguns meses no Supremo Tribunal Federal, desde que aqueles áudios vieram à tona. E agora, então, o ministro relator da Lava Jato autoriza. A notícia é essa. O ex-presidente Lula, a presidente afastada Dilma Rousseff, os ex-ministros José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal por um suposto de desvio de finalidade para tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Leilaine. Muito obrigada, Marcelo. E essa notícia você viu em primeira mão aqui na Globo News. Como a notícia acabou de chegar, nós acabamos de dar em primeira mão, ainda estamos entrando em contato com todos os envolvidos e vamos aguardar uma resposta deles. E agora, nós acabamos de dar em primeira mão aqui na Globo News.